Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje vou mostrar para vocês o que aconteceu com o meu guarda-roupa e como vou fazer para arrumar. Vocês veem aqui, a gaveta já não está fechando mais, porque já não para mais no trilho. O guarda-roupa já é um pouquinho velho, mas... Ainda dá para usar bastante. Tirar a gaveta fora e mostrar para vocês. Vocês veem aqui, do lado, você vai ver o meu cachorrinho também, né? O cachorrinho da minha filha. Ele abriu. Ele é bem velhinho, abriu. Não tem como segurar. O que eu tenho que fazer? Dá um jeito de prender, pôr alguma coisa aí, para prender por baixo e prender por aqui, porque essa madeira não vem até embaixo. Você vê mesmo aqui, então eu tenho que prender aqui por dentro. E do lado de cá, também. Está bem estragadinho já. Também tem que fazer uma forma de segurar. Já é diferente que essa madeira vem até embaixo. Então, agora vamos para o procedimento. Procurando aqui em casa, eu encontrei duas mãos francesas. Mas vocês também podem comprar no depósito de material de construção. O que eu vou fazer? Essa mão francesa aqui, eu vou usar aqui por dentro. Vocês veem que ela passa aqui. Vou colocar a parte aqui de baixo. Vocês veem? E aqui por trás, eu vou prender aqui. Para que essa madeira lateral não escape mais. E não abra na lateral, e aí a gaveta não escapa do trilho. Eu vou deixar ela aqui do lado, para ficar assim. Vou colocar aqui. Do outro lado, é inverso. Como a madeira vem até embaixo, aí eu vou pegar e vou fazer isso. Vou colocar ela deitada por dentro. E parafusar por dentro. Vai ficar assim. Vocês veem? Deixa eu tentar mostrar melhor. E vamos colocar assim. Então agora, vamos colocar primeiramente a mão francesa do lado de cá. Para isso, eu vou precisar fazer uma furação. No caso aqui, eu vou usar a furadeira. E para saber a direção do furo certinho, é bem simples. Vocês encostem aqui e calculem mais ou menos o centro dessa madeirinha. Vou fazer e mostrar para vocês. Risquei aqui com a caneta. Vocês veem que o furo vai passar bem por aqui. Nessa linha azul. E aqui. Muita gente vai perguntar por que está fazendo o furo se eu vai colocar o parafuso. É que no caso aqui, estou fazendo o serviço com o guarda-roupa de pé, que ele está cheio. Eu vou colocar um parafuso com porca. Se desse para dentro, no caso, o guarda-roupa, eu poderia fazer com um parafuso de madeira. Direto, vamos fazer o furo. Fiz o furo, agora eu vou colocar o parafuso. Estou usando o parafuso com porca. Porque não tinha como usar o parafuso de madeira direta para colocar a mão francesa e virar o guarda-roupa de pé. Coloquei o parafuso e o próprio parafuso serve de guia para encaixar a mão francesa. Agora eu vou posicionar ele. É a mão francesa, olha lá. Vou procurar aqui no meu parafuso. Ele já encaixou. Vocês veem aqui atrás? Está preso. Agora eu vou colocar a porca. Então agora eu vou apertar o parafuso. Já apertei. Agora aqui atrás eu vou usar dois parafusos de madeira. Vou mostrar para vocês. Colocar aqui um aqui embaixo. Parafuso aqui de madeira. Vou colocar aqui. O parafuso não ajuda muito. Vou mostrar para vocês, mas dá para vocês terem. Olha só. Coloquei um. Agora eu vou colocar o outro. Aqui mais embaixo. Também coloquei. Vocês veem. Os parafusos. E a mão francesa está no lugar. Vocês veem que agora não vai abrir mais essa lateral, essa parte. Agora a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, só que é por dentro. Seria assim, como mostrei. Os parafusos vão por dentro, prendendo a mão francesa por dentro. Porque a lateral vai até embaixo. Agora eu vou fazer. Vou colocar. Vou mostrar para vocês meus ajudantes. Essa é a Tica, minha ajudante. Cachorrinha da minha filha. E essa é a Nina. As minhas ajudantes. Vocês percebem? Vocês veem que ela está sempre aqui do meu lado, as duas, né? Para me ajudar. Então agora eu vou colocar. A mão francesa. Já coloquei, pessoal. Vocês veem que está bem preso. Vocês veem, né? O serviço está pronto. Bem firme. Vou colocar a gaveta. Para vocês verem que maravilha que está. Olha lá. Serviço bem feito. Firme. Vocês veem, ó. Pode puxar, trazer de volta. Não vai abrir mais essa lateral. Deixa eu mostrar como é que está. Essa parte que ela estava abrindo. Então eu fiz aquele serviço com aquela mão francesa. Lá de cá e lá de cá. Que eu já mostrei para vocês. É por dentro. E está pronto. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscrevam no meu canal. Dão um joinha. Compartilhem. Toquem o sino. Vê minhas músicas porque sou compositor. Obrigado. E até lá.